Como é que se chama aquele zombie? Que está a ver? Sim, como é que ele lhe diz? Exatamente, é isso que és o prazer. Estamos a planear o ano de acabar o jogo. Que este é o último nível, mas não fizemos tudo seguidinho. Vamos queimar o DVD e mostrar, meter no Youtube queima do jogo! Olha só! Vai drop? O que é que é que é que o jogo? Béum. Não vejo nada Apenas todas as coisas, vamos ter apanhado Eu não recebi de arranjar mesmo O que é que trocou? É, cuidado agora, cuidado! Ai, aquela besta! Me dá ganhadas Eu fui jogar ali para a bola Faz aí, por favor Sim, sim Não sei Eu não sei que estou aqui Consegues? Está bem É agora um bocado É super vazio É porque eu disse que estava por isso É impossível Parece que o chino da aranha para o pé de corteira Vou usar a tratula para tirar o escoço Desculpe Paralizos quando tu os matas Está a carregar a ar Pode? Vai em baixo Não vejo nada A besta da azul Não tem que aguentar a boca 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 Deus prometeu-os agora Ele tratou-se, saca, já Agora a rolling robot Temos que ter cuidado Também é? Agora? A ideia Coloca Exploca Não acredito Não tem que aguentar a cara Não tem que aguentar a boca Porque é um brilhante Não tem que aguentar a boca Não tem que aguentar Não tem que aguentar a boca Isso é uma nova experiência, não? Não! Continua loucamente ali! Os caras não param de atacar o que é que é! Não param de vir! Olha aí, sou eu! Olha aí! Obrigado por me deixar aqui! Não sei! Não sei! Não sei! Ainda bem! Cheguei a ter que ir mais para sempre que eu! Não é mentira ou vida, mas com bem metal e senão não passas em frente! Ei, Trotudo! Olá! Olá! A sério! Preciso de abelos! Não me ataste a batalha ainda? Valeu! Ele está aqui em cima de mim! Eu tenho que chegar! Vai atrás de nós, o que é que é? São dois gajos! Vai tirar agora! A outra! Boa! Estás a fazer o mesmo! Ei! A arma dele que é lá para baixo! Quero? A arma dele! Então metemos! Ouviu-me as claras? Sim! Olha ali a arma dele no chão! Lá em baixo! É verdade! O que é que és tu? É morrer! Não vai dar a morrer! Te vais viver! Diz que é vida! Também eu! O que é que és tu? O que é que és tu? É isso, pai! É o gay! É o gay! Hã? É o gay! Sim! É preciso de mais vida! Não entendi! Não entendi! É o gay! Não entendi! Não entendi! Agora vem o gajo! Sim! Manda-lhe a esta bodega! Manda-lhe a esta bodega! Mata-os! Ahhhh tá! Não está, não está! Obrigado! Obrigado! Vai aparecer aqui frente! Ah, espere-se-escoto... Aqui não vai aparecer monstros! Ah, aparece aqui e rolam coisinhos! FU COCO! Vai aparecer mais uns quantos Acho que vai oferecer outra rodada de dia É isso, porra! É a pergunta! Fica sem ar, fica sem balas! Não tem que ir ao alto! Não tem que ir ao alto? Não! Não! Vou agora! E agora? Vou ver com o light! Não tem que ficar caindo no light, ela disse que te ajudou via suíte! Sim! É isso! Ah, temos que acertar naquela parinha, acho que! Ah, fundo de plasma ganha-se! Deve estar um buraco! Não! 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 Mais uma! Sente no buraco! Estou pegando até antes! Está aí perto? Agora tem mais dois rolinhos de coisas! Olha! Estou parceiro? Não tenho nada! 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 Pega mal! Não tenho nada! Não tenho nada! Não tenho nada! Não tenho nada! Já está! Morreu! Mais fácil! Mais fácil que estes! Estou vendo a dar com os tiros! Estou aqui! Estou a rodopiar a malta de eu! Estes para é por trás! Estilo! Estos truos! Whoooo! Deu o time! Muito mais luta! Muito mais luta que o Golite! Muito mais luta! Estes mais devido! Ok! Estes com lita! Estes nervoso! Um bocadinho, já não dá nada para ninguém. É sério? Sim. O que faz? Estou apanhado. Este é um bocadinho. Este é um bocadinho. Esta parte é fácil, não se morre. Quem usar aquela maquinazinha, tem vida feita. Rambles. Ah, está com um bocadinho. Queres escudo? Queres escudo? 10, 9, 8, 10. Queres escudo, sim senhor, deixa-o aí que é o pai. Ou tu precisas dele? Queres tudo. Até bateras com pedras. Oh, nem posso passar. Com o pedra no meio de mim. Outra pedra. É uma caixa. Não sei nem que me posso meter. Não sei nem que me posso meter. Um abismo. Surge de abismo. Eu dou-me surge de abismo. Bate-te aí por trás, está naquela maquina. Por de largo? Estou lá por Deus. Estás lá o escudo ou não o apanhaste? Estou aqui. Onde é que ele está? Está atrás de uma pedra que me tiraste. Estou aqui dentro das pedras que eu tirei? Está aqui. hertz. Estou aqui dentro da mí. Querte... Estou só em nível certo. Estou tentando. Estou assustando. Estas na igreja presa. Você tinha wykonado a outra pessoa? Não. Não estáimer. Martinha de принимar. Eu acho que tem tudo 100% Agora vai aparecer do Rolling Robot O nosso pior adversário Ultimboss não Ultimboss já foi Cuidado Esperar sempre o que tomaram nada Parece um Rolling Robot Estão espíritais Estou busy Nove minutos vamos parar Vamos ficar Bye